Vamos lá no banheiro com a dona patroa, que a dona patroa tá retada. Uma semaninha que eu fiquei longe, gente, olha como esse banheiro tá podre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu tive que colocar um pano no nariz, porque eu não tava mais suportando o cheiro da água sanitária, porque ela acabou muito linda. Vamos lá. 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 Vamos lá.